Pô, seu carro tá xoxo, de repente não tá andando mais, tá sentindo que ele não tá rendendo, o que que pode ser, né? Vou dar uma dica aqui do que você consegue ver no carro, né? Antes de levar pro mecânico e tentar sanar lá o problema, né? Então, primeira coisa que você consegue ver, algumas que você consegue ver, outras não, né? Principalmente as mangueiras, pessoal. Mangueiras de alimentação, mangueiras do turbo, né? Ó, essa mangueirinha aqui do turbo, tá? Controla o turbo, vê se ela tá com a braçadeira boa, prendendo e vê se ela não tá arrebentada, tá? Muitas vezes ela vai tá com um pequeno corte, em algum lugar que você não tá vendo bem. Então, às vezes é melhor você tirar, dar uma olhada, tá? Verifica essas mangueiras. A outra coisa, verifica, isso serve pra qualquer carro a diesel, tá? Turbinado, intercolado. Verifica as mangueiras do intercúleo, se elas não estão furadas e se as braçadeiras estão bem presas, tá bom? Às vezes você consegue fazer isso com o carro ligado, tá? Você consegue botar um papelzinho assim, vê se tá saindo algum vento por aqui, se tá escapando a pressão por aqui. A outra coisa é verificar o próprio intercooler, tá? Se ele tá furado. Isso é um pouco mais difícil de fazer, mas às vezes você consegue ouvir um chiadinho, se você estiver acelerando, ou consegue ver mancha, por exemplo, que ele tá furado, tá bom? Às vezes você pode borrifar água também com espuma aqui em cima, e se for igual da X-Terra, né? Que é aqui em cima que é fácil de ver. Ou de fogo de baixo, alguns carros tem aqui na frente, mas você pode borrifar espuma e ver, se tem algum vazamento de pressão por ali também. Isso faz você perder, dependendo do vazamento, perder pressão aí do turbo quando você mais precisa, tá? E aonde você mais precisa, que é nas acelerações. Outra mangueira, né? A mangueira aqui do intercúleo também. Se tá vazando, se as braçadeiras estão bem presas, tá? Muitas vezes o carro vai numa revisão e na hora de prender lá, né? Isso tem desgaste, as próprias braçadeiras, né? E elas não estão prendendo bem mais, e aí depois fica escapando pressão por aqui, tá? Você vai sentir, às vezes não vai sentir, e às vezes você vai acostumar com essa falta de pressão, tá? A gente vai acostumando, né? Quando o carro vai ficando fraco aos poucos, a gente vai acostumando. E aí depois você só percebe quando tá bem fraquinho mesmo. Então, verifica essas mangueiras, se ela não tá arrebentada, se ela tá bem rígida, assim, ó. Tá dura. Às vezes a mangueira tá... Foi usada uma mangueira, por exemplo, de outro lugar, né? Às vezes de radiador de caminhão, já vi as pessoas usando. E quando você precisa de pressão, por exemplo, ela infla, né? Então, tem que ficar de olho. A outra coisa que tem que ficar de olho aqui, ó. Aqui na XTR é mais difícil de olhar isso. É a mangueirinha aqui, ó. Lá da LDA aqui, ó. Do... Da bomba injetora aqui, ó. Tá? É esse mangotinho aqui. Cadê? Do dedo aqui, ó. Esse mangotinho aqui, tá? É mais fácil de olhar quando tá fora ali. Muitas vezes, ó. Ela sobe ali, tá? Ela sobe e ela prende ali no coletor de admissão. Às vezes o parafuso ali soltou. Às vezes ela tá com furo. E aí você perde a regulagem lá da tua... Perde a regulagem da tua bomba injetora quando... O acionamento dela com o turbo, tá? Perde seu... A sua função dela junto com o turbo compressor. Então, verifica isso. E uma outra coisa que é importante você verificar, que aí... Mas isso aí todo mundo já fala, né? É o quê? Filtro. Né? Filtro de combustível, gente. Se não tá entupido agora, ainda mais com biodiesel, né? Tem gente que troca. Demora muito pra trocar o filtro de combustível. Então, verifica o seu filtro de combustível. Se trocar, dependendo de como fosse. Tá muito tempo que não trocou. Verifica a linha injetora, né? Verifica o tanque. Tem veículo que tem pescador no tanque. Aí quando tem pescador, ele pode tá entupido também. E o filtro de ar que tá aqui dentro, né? Que tem que tá sempre dando uma olhada. Principalmente se você circula por ruas, né? Por essas estradas de terra que tem muita poeira. E aí o carro acaba sugando essa poeira. E isso acaba comprometendo o fluxo de ar aqui. Acaba comprometendo o rendimento do carro, tá? Não falei de nada complexo aqui. Por exemplo, bomba injetora, bico, né? Vocês vão encontrar vídeo aí na internet, por exemplo, de como limpar os bicos, etc. Mas eu acho que isso é meio temerário pra quem não tem mais uma experiência mecânica. O que eu tô falando aqui é o que uma pessoa comum consegue olhar na tua casa. Exceto, lógico, o filtro ali que dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer a troca, tá? Mas aqui, isso aqui você consegue olhar e aí suspeitando, né? Você leva pro mecânico, né? Às vezes você consegue tirar, mandar tirar uma foto, mandar pra um colega, um conhecido, tá? Aqui tem que tá bem preso mesmo, porque aqui que a pressão, ó, acontece, tá? Galera, é isso. E aproveitando, né? Pra você ganhar intimidade com o seu carro, é sempre bom você ir olhando o carro a diesel, né? Olhando os parafusos, eles estão bem presos. Esses carros vibram muito, então acaba afrouxando algum parafuso, alguma coisa assim. E aí você vai dando uma conferida, né? Braçadeira, se tá tudo no lugar. Faz disso uma rotina pro seu final de semana, às vezes pro sábado lá, né? Depende do que você gosta, do domingo. De você olhar como tá lá, abre o cofre do motor assim, vai dando uma olhada se tá tudo ok. Ó, se tá tudo bem preso. Isso aqui eu troquei não faz muito tempo, né? Vocês viram no vídeo lá? Ó, continua firme e forte, tá? E vai dando uma olhada que você consegue ver se tem alguma coisa batendo, alguma coisa, alguma coisa desgastando, algum tipo de vazamento, tá? E isso é o superficial que você consegue ver no seu veículo aí. Quase todo veículo turbo vai ter esses componentes, alguns até mais fáceis de ver do que na X-Terra, pra você ver se tá acontecendo alguma coisa. Aqui, tá sujo aqui, mas é porque eu tinha desmontado isso aqui na regulagem de válvula, tá? Não é porque tá vazando, não. Então é isso que você consegue ver e consegue, às vezes, economizar um dinheiro. Às vezes seu carro tá gastando mais, né? Consegue economizar um dinheiro. Galera, era isso. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!